Pirateiros e Pirateiros.com A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só era que desá Roberto Vaz O baladinho da Bahia é show Cavalo é pra corregado, carro pra passear Boca de mulher bonita, pôr feita pra beijar Canapaz da cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Espalha o areião e vamos marcar de cal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, garrote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só ela que diz a Cavalo é pra corregado, carro pra passear Boca de mulher bonita, pôr feita pra beijar Da canapa e da cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Espalha o areião e vamos marcar de cal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, garrote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se um litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se um litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só ela que desate Pirateiros e vira-se-meus.com O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama o baladinha, chama o baladinha Hoje vai ter piseiro e vai ser toque de linha Chama o baladinha, chama o baladinha Roberto, mas o baladinha da Bahia Do hora vai ter esquenta e depois a cavocada Mas a peça continua no bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque é festa de rodeio Roberto faz Fala tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo que ama Dizendo valeu boi Zero boi tem paredão Tem vaqueiro campeão Vaqueirando namorando Bebendo muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai ser toque de linha Chama o baladinha, chama o baladinha O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai ser toque de linha Chama as vaqueirinha Chama! Estúdio Leandro Souza Gravações Gravamos tudo ao vivo Roberto, mas o baladinha da Bahia E no horas vai ter esquenta e depois a cavocada Mas a peça continua no bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira atestada Porque festa de vaqueiro Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu Zero boi tem paredão Tem vaqueiro campeão Vaqueirando namorando Bebendo muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama o baladinha, chama o baladinha Hoje vai ter piseiro e vai ser toque de linha Chama o baladinha, chama o baladinha O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama o baladinha, chama o baladinha Hoje vai ter piseiro e vai ser toque de linha Chama o baladinha, chama o baladinha Roberto Vaz, o baladinha da Bahia Atenção, muita atenção Todas as unidades Veículo suspeito em alta velocidade Som potente, cheio de mulher E tocando o baladinha da Bahia Ok, ok, quem apenas escuta Todas as unidades se dirigindo para o local Roberto Vaz, o baladinha da Bahia Tô falando por aí que meu carro é Pokémon Que o caranga é procurado, documento não é bom Se sou fervói do Paraguai, ninguém tem nada com isso Eles tão é com inveja, tão pensando que eu sou rico Cada um é cada um É desse jeito que eu penso Pra pegar a mulherada não precisa documento Eles querem comer água, elas querem curtição Tomar o uísque, rede e buco e curtir o pancadão Piripopom, 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 piripopom Eu tô comendo água no meu carro, Pokémon Piripopom, 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 piripopom Eu tô tirando onda, o DJ aumenta o som Piripopom, 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 piripopom Eu tô comendo água no meu carro, Pokémon Piripopom, 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 piripopom Eu tô tirando onda, o DJ Estúdio Leandro Souza Gravações Gravando tudo ao vivo Eu tô falando por aí que qualquer hora eu vou rodar E os homens tão rio, eu tão doido pra me pegar Eu não tô nem aí, o perigo me excita É um olho na gatinha e o outro na polícia Cada um é cada um É desse jeito que eu penso Se for pra comer água me chame Que eu tô doido quanto carro, Pokémon Não precisa preocupar se a polícia prender Esse eu compro outro pro lugar Piripopom, 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 piripopom Eu tô tirando onda no meu carro, Pokémon Piripopom, 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 piripopom Eu tô comendo água no DJ, aumenta o som Piripopom, 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 piripopom Eu tô tirando onda no meu carro, Pokémon Piripopom, 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 piripopom Eu tô comendo água no DJ Música Roberto faz o baladinha Ele sobe no cavalo, do positivo aqueirão Espora bota e chapéu, e sinto de fivelão Mas quando entra na pista, ele só leva cambão O boi que fica de pé, ele que fica no chão E todo mundo chama ele, fizeram o boi Todo mundo chama ele, do baladinha Todo mundo chama ele, fizeram o boi Pague logo outra senha, porque essa aí já foi Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto faz o baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto faz o baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Roberto faz o baladinha da Bahia Ele sobe no cavalo, do positivo aqueirão Espora bota e chapéu, e sinto de fivelão Mas quando entra na pista, ele só leva cambão O boi que fica de pé, ele que fica no chão E todo mundo chama ele, fizeram o boi Todo mundo chama ele, do baladinha Todo mundo chama ele, fizeram o boi Pague logo outra senha, porque essa aí já foi Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto faz o baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto faz o baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Roberto faz o baladinha da Bahia Roberto faz o baladinha da Bahia Roberto faz o brilho, galera, vamos embora Olha eu nasci e me criei no novo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu pevo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pevo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu pevo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pevo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no novo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu pevo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pevo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu pevo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pevo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Um abraço a galera do Acre Que curta o Roberto Vaz E aí E aí E aí E aí Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha vida de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi, mas era quem me derrubou Ei, 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 ei Boiada Celo, cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 ei Boiada Ouvidinha mais ou menos essa nossa luna Roberto vai do baladinha Ao vivo Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedado e foi pesado de estralar meu cotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperta o play, abra a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Celo, cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ouvidinha mais ou menos essa não troco por nada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Celo, cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ouvidinha mais ou menos essa não troco por nada Roberto Vaz O baladinha da Bahia Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedado e foi pesado de estralar meu cotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperta o play, abra a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Celo, cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ouvidinha mais ou menos essa não troco por nada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Celo, cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ouvidinha mais ou menos essa não troco por nada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Celo, cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ouvidinha mais ou menos essa não troco por nada Música